Gostaria de compartilhar com vocês algo que eu acho uma mensagem muito, muito importante para o dia de Tshabe'av e para o ano inteiro. Nossos sábios contam para a gente, Mipnei Mahayvay Yerushalayim, por que o Betamigdash foi destruído? Por que as pessoas cessaram de viver? Por que as pessoas tiveram que sofrer naqueles anos que antecederam e duraram durante a destruição do Betamigdash? Dizem, Mipnei Shemido de Vreem al-Din Torah, porque eles foram minuciosos com as leis da Torah. Como assim? Eles foram minuciosos com as leis da Torah, isso é uma razão para destruir e para sofrer e para ficar sem o Betamigdash, sem a casa de Hashem nesse mundo? Termina a Torah, Chachamim nos contando o seguinte, Veloa sulifnimi shuratadim. Não é que eles cuidaram das leis da Torah, eles foram muito minuciosos e falaram, olha, a gente tem que fazer assim, então é assim que nós faremos. Parece que faltou um pouquinho de flexibilidade, um pouquinho de deixar passar, um pouquinho como se fala no árabe de poder falar ma'alishi. Não tem problema. Sabem que uma vez eu vi uma das coisas mais impactantes, que mais me chamou a atenção na vida, e eu guardo isso comigo aqui e gostaria de compartilhar com vocês. Teve um rab, um rebe, chamado Rebe Israel, o rebe de Abt, e sobre cada uma das parashiotes da Torah, ele tem um insight sobre a Havata Israel, sobre gostar do próximo. Então, em cada parashiotes, ele encontrava alguma coisa. Então, tem parashiotes que é muito fácil falar sobre isso. Por exemplo, em Korach, é fácil encontrar a Havata Israel. Em outras parashiotes também. Um dos alunos chegou para ele e falou assim, Rav, hoje é Parashat Balak na ocasião. Perguntou para ele, Rav, em Parashat Balak, O que o senhor vê sobre a Havata Israel, sobre gostar do outro, sobre saber conviver com o outro? O rebe, de uma forma magnífica, falou para o seu aluno, para o seu chassiot, falou, Habibi, fácil. Balak, be'ahavta, l'ere'ahá, kamoha. Essa é mais fácil, como se fala no português, do que roubar pirulito de uma criança. Eu espero que vocês estão fazendo a mesma pergunta que eu vou fazer para vocês agora. Olha, todo mundo que passou pelo GAN, já sabe, na escola, é ve'ahavta, não é be'ahavta, l'ere'ahá, kamoha, é com haf, e balak é com kuf. Então, nada deu certo. Então, o aluno ousou perguntar para o rebe, e falou, Rav, é ve'ahavta, l'ere'ahá, kamoha, e não be'ahavta, l'ere'ahá, kamoha, com kuf. Aonde você vê, Rav, Aravat Israel, em Parashat Balak. Respondeu o rebe de Apt, aí mesmo. E, pessoal, olhem que mensagem profunda. Olhem o que ele quis dizer. Para poder saber amar o outro. O outro, não é só aquele vizinho que mora na Iugoslávia. Na Austrália, em Meachari, ou em Boropark, ou nos jardins, ou em Genópolis. É alguém que está dentro da nossa casa também. Ve'ahavta, l'ere'ahá, kamoha, disse o rabi de Apt. E esse é o Dwar Torah mais lindo, mais profundo que eu já vi sobre esse assunto. Para poder gostar de outra pessoa, tem que saber que nem tudo vai ser do jeito certo. Pode ser be'ahavta em vez de ve'ahavta. O lamed deu certo e o kamoha pode ser com kuf. Para poder gostar do outro, tem que saber abrir mão. Nem tudo vai ser do jeito que nós queremos. Por que o Betamigdash foi destruído, dizem nossos sábios, porque eles foram minuciosos. Tem que ser assim. Então, se não é assim, nós não aceitamos. Para poder saber conviver com os outros, nós temos que ter flexibilidade. Isso até me lembra que Agumara pergunta, e tudo tem uma razão dentro da Torah. No mundo nem tudo tem, que a gente pelo menos sabe. Mas na Torah tudo tem uma razão. Pergunta Agumara, por que o Sofer, aqueles Sofrim santos, que escrevem Mesuzot, Sifretorá, Tefilim, por que eles escrevem com um canê? Com uma pena? Talvez uma Montblanc seria melhor. Talvez algo muito mais chique. Por que é uma pena? Se escreve um Sifretorá com uma pena, por que é justo com uma pena? Dizem nossos sábios, o Talmud, que é o cérebro de Hashem, responde isso para a gente. Sabe por quê? Porque a pena é flexível. E talvez a lição que tem para a gente aqui, queridos, hoje, nesse dia tão importante, de tanto amor de Hashem para a gente, é saber ser flexível. Igual que nós sabemos arrumar nossos erros, justificar nossos erros, sabemos viver bem conosco, cada um consigo mesmo, isso é importante. A pessoa tem que saber viver bem com os outros. Como? Através de flexibilidade. Queria só contar uma história para vocês, antes de concluir. Eu vi essa história já faz alguns anos, e ela me chamou muito a atenção. A história se passa no trem de Nova York. Um dos darshanim em Nova York, não famosos, mas ele era um darshan, dava shurim. E toca o celular dele no trem, a série de Metruvá, ele abre o celular, começa a falar, e é uma pessoa falando para ele, Rav, eu estive presente no seu shur há poucos dias atrás, ainda a série de Metruvá nos dias entre Roshaná e Yom Kippur. E o shur do senhor já arrumou a gravata, falou, uau, um elogio, graças a Deus, disse, essa senhora para ele foi horrível. Aí ele falou, peraí, a gente está no trem, a conexão está ruim, alguém me ligou para falar que o meu shur foi, finalmente, horrível. Começou a cozinhar aqui as ideias, falou, puxa vida, eu não ofendi ninguém em nenhum momento, não falei mal de ninguém em nenhum momento, em que que pode ter sido horrível esse shur? Essa pessoa falara, Rav, é isso mesmo, foi horrível. Aí o rabino pergunta, o darshan pergunta, o palestrante pergunta, mas, minha senhora, me explica pelo menos porquê. Ele falou, olha, quando o senhor começou a falar, o assunto que o senhor escolheu para falar entre Roshaná e Yom Kippur, era sobre a parte material e a espiritual, dinheiro versus valores eternos. E eu comecei a escutar o senhor falando e algo me pegou. Estava sentado na frente, não sei se o rabino lembra, disse essa senhora, mas eu vi o relógio do senhor, aquele relógio que chamava a atenção mais do que tudo. Era um relógio famoso, e eu conheço de relógios, e eu sei quantos mil dólares vale aquele relógio. Então, eu desliguei todos os meus sensores, eu não escutei absolutamente nada do que o senhor falou. Para mim, a palestra foi horrível. Como que o Rav quer falar sobre espiritualidade, sobre valores, usando um relógio seis estrelas. O rabino escutou, ficou em silêncio, ainda bem, até que aquela senhora diz o seguinte, mas eu não liguei para falar isso para o senhor. Aí ele logo pensou, mas tem mais ainda? Ela disse o seguinte, eu liguei para pedir desculpas, e de verdade que eu devo desculpas ao senhor. O rabino falou assim, como assim? Se explique, por favor. Ela disse o seguinte, quando eu vi o senhor com o relógio, eu desliguei tudo, não prestei atenção. O que me marcou, mais do que o senhor, sem desmenecer o senhor do senhor, que eu nem prestei atenção, foi que quando terminou a aula, o senhor terminou de falar, o senhor tirou o relógio do pulso e devolveu para aquele senhor que estava sentado perto de você e agradeceu o empréstimo para que ele pudesse saber as horas e quanto tempo tinha para falar e cronometrar o tempo. Onde aquela senhora foi corajosa demais e ensinou para nós, uau, será que aquela primeira imagem, aquela primeira foto que nós temos na cabeça de cada um, ela é verdadeira? Será que eu consigo ser flexível com meus filhos, com minha esposa, com meu marido, com meu patrão, com meu funcionário? Ele não é do jeito que eu quero. Mas quem falou que tem que ser do jeito que nós queremos? Talvez tem que ser do jeito que ele, maiúsculo, quer. A gente escreve o Sefer Torá com uma pena, flexibilidade. O Beto Amigdash foi destruído porque eles cumpriram tudo, mas foram minuciosos demais. Faltou flexibilidade. Faltou no árabe ma-a-le-xi. Deixa passar, le-se-passer. E gostaria de terminar com um pequeno pensamento para vocês. Uma vez eu vi, não lembro em nome de quem, tem uma Mishnã em Perkei Avot que diz para a gente o seguinte. Aselecharav. Olha, tenha um rabino. Pergunte suas perguntas, suas dúvidas para um único rabino. Não faz eleição cada pergunta para outro rabino. Compre um amigo, porque a pessoa precisa ter um amigo para conversar, para dialogar, para bater um papo. Talvez, Bezat Hashem em breve, para poder sair próximo um ao outro. E termina a Mishnã em Perkei Avot dizendo, A pergunta que existe é, óbvia, foi um autor que escreveu essa Mishnã inteira. Qual que é a lógica? Da primeira, segunda e terceira parte. Tenha um rabino, um amigo e julgue as pessoas favoravelmente. Rahamim dizem que a resposta é a seguinte. A Mishnã está vindo ensinar para a gente, olha, ninguém consegue viver sem um rabo, sem um mentor, sem um coach espiritual. Ninguém consegue viver sem amigos. Mas para ter um rabo e ter amigos, é necessário julgar a pessoa favoravelmente. Porque se cada coisa que o meu rabo fizer, cada coisa que o meu amigo fizer, eu vou começar a falar, ah, olha o relógio do rabino. Se o carro do rabino é chique, então deve ser que... Se o carro do rabino é simples demais, deve ser que... Para termos um amigo, termos um rabo, é preciso ser flexível, julgar as pessoas favoravelmente, entender, meus queridos, que nem todo mundo tem que ser exatamente igual ao que nós imaginamos. Que Bezrat Hashem, a gente possa trabalhar esse atributo de flexibilidade que não é fácil, saber conviver conosco e com os outros que moram especialmente perto da gente. E que Bezrat Hashem, esse filme de Tshabeav, possa, sem desmerecer esse grupo tão querido da Idabrut, nem ser necessário de ser projetado. Que a gente possa estar transformando o Tshabeav em Simchat Bet Ashoivano Bet Amigdash.